E a produção agrícola é um dos fatores que devem sustentar o produto interno bruto no Brasil no primeiro trimestre, segundo a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada no começo desta semana. Tema para o nosso bloco de economia. A pior este assunto e as implicações para a nossa economia, eu converso agora com o nosso comentarista Miguel Daúde, e também com o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Valle. Boa tarde, Daúde, primeiramente. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. E boa tarde a todos. E boa tarde, Sérgio. Obrigada aqui pela sua participação. Boa tarde, Priscila, Daúde, a todos. Prazer estar aqui. Quero começar com você, Sérgio, porque eu queria ouvir a sua avaliação sobre o peso do agro na economia, considerando que em menos de 50 anos, olha que interessante, o país deixou de ser apenas um importador para se tornar um dos maiores exportadores de commodities do mundo. É exatamente isso, Priscila. O agro nos últimos anos tem sido muito responsável pelo crescimento da economia brasileira, e esse ano não vai ser diferente. A gente deve ter um crescimento da agropecuária nas contas nacionais, que deve ficar entre 7% e 8%, e muito provavelmente vai ser responsável quase integralmente pelo crescimento do PIB esse ano. Se a gente considera o peso do CPEA, que é quase 30% do agronegócio como um todo dentro do PIB, a gente está falando provavelmente de um agro que vai crescer mais do que o resto da economia e vai ser muito responsável esse ano pela expansão do PIB acima de 1% que a gente está esperando. E, de novo, na verdade, com intensidade, como a gente tem visto nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos foi muito movimento de preço e de câmbio, esse ano é um movimento mais de volume, mas, de qualquer maneira, vai ser de novo um ano de safra recorde e, consequentemente, de impacto bastante forte dentro do PIB. E você, Daúde, qual é a sua avaliação? Porque se, por um lado, a gente tem uma perspectiva de super safra, por outro, os preços vêm caindo, não é isso? Exatamente, Priscila. A gente tem observado que o PIB, o agronegócio, sem dúvida nenhuma, será, por muito tempo, o carro-chefe da nossa economia. Mas nós estamos presenciando um momento em que as taxas de juros fora do Brasil e aqui estão altas e isso acaba tirando aqueles investidores, os fundos das commodities para buscar taxa de juros. E, hoje, boa parte dessas commodities tem, na sua formação de preço no mercado internacional, a ação desses investidores. E nós estamos vendo uma forte queda dos preços das commodities. A gente viu o algodão agora há pouco, bem abaixo, o preço bem abaixo do custo. A soja caindo, o milho, tudo isso acaba levando a uma diminuição da rentabilidade do produtor. É aí que o produtor tem que ficar atento. Mas eu não vejo nenhuma catástrofe, nenhuma desgraça nesse cenário. A gente está vendo a carne bovina também ter um recuo muito forte. mas eu não tenho aí grandes preocupações, a não ser que venha o inesperado, que a gente não saiba. Mas, dentro desse cenário, existe ainda a necessidade, quer dizer, existe a necessidade do produtor ter conhecimento, não trabalhar com o que ocorreu no passado para projetar o futuro. Ele tem que saber o que está acontecendo para ele se posicionar no seu planejamento. Quer dizer, nós já estamos tendo um engavetamento de safra. Ou seja, o produtor não vendeu, agora o preço está lá embaixo e vem a outra safra. É isso que o produtor tem que evitar. Agora, Sérgio, pegando esse gancho que o Gaúdi trouxe sobre a queda dos preços, qual que é a perspectiva para o mercado de commodities para o segundo semestre, na sua opinião? Olha, muito provavelmente, Priscila, por conta dessa super safra que a gente tem ainda esse ano, e, na verdade, também atrelado à própria desaceleração da economia mundial, tirando a China, alguns países emergentes que vão crescer com força, a gente está vendo um processo de desaceleração em Europa e Estados Unidos que acaba puxando o crescimento médio mundial para baixo. Isso para as commodities, como um todo, é uma sinalização de baixa também. Isso vale para a agropecuária, mas vale também para a mineração, vale para o petróleo, enfim, vale para todas as commodities. Então, é um ano, olhando praticamente ele inteiro, de preços mais baixos, mais comedidos, o que a gente viu acontecer nos últimos dois anos, que foram anos de pressão por conta da pandemia, grandes estímulos fiscais que aumentaram a demanda com força. A gente teve guerra da Ucrânia ano passado também, que jogou alguns preços agrícolas e de fertilizantes para cima também. Esses grandes riscos estão fora do cenário. Olha, se a gente tem um mundo que está crescendo menos, não tem grandes choques acontecendo, a tendência é a gente ter preços mais estáveis, de fato, esse ano. Mas o agro, de certa forma, ele está um pouco mais seguro, porque o volume vai, de certa forma, compensar um pouco esse movimento de preço mais comedido e de câmbio também, porque o câmbio teve uma forte depreciação nos últimos dois anos, ajudou muito na exportação do setor. Esse ano o câmbio está tendendo a ficar próximo de R$ 5,00 para o dólar, um pouquinho mais por conta das turbulências políticas e fiscais que a gente está vivendo, mas definitivamente é um ano de volume, não é um ano de preço. Agora, Daudi, abro um espaço para você fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, a gente sabe que o Brasil está tendo uma dificuldade muito grande no equacionamento do arcabouço fiscal, de discutir um projeto de reforma significativo. O presidente Lula critica o Banco Central. Agora, todos acham que essa inflação não é de demanda, não é de oferta, mas o Banco Central insiste diariamente em dizer que essa inflação é a expectativa, ou seja, o governo não faz o gerenciamento da expectativa corretamente, então essa inflação ganha uma inércia que vem do presente e acaba causando a inflação. Você acha que se o governo tivesse um entendimento do Banco Central para fazer um acordo do Banco Central, aí evidentemente que a inflação cairia, porque eu não vejo os preços caindo, os preços estão caindo em alguns setores, mas a inflação está resistente. Você acha que é a expectativa que o governo gerencia mal a esse cenário? Ótimo ponto, Daúde. Eu acho que a questão toda em relação às expectativas de inflação, a gente tem que voltar um pouquinho atrás no final do ano passado. Em dezembro de 2022, a gente tinha um cenário que as expectativas de inflação estavam ancoradas integralmente em 3% a partir do ano que vem. E a discussão toda que a gente tinha naquele momento era o Banco Central começar a baixar a taxa de juros agora no primeiro semestre. Provavelmente em junho havia uma discussão até de poder começar a baixar em março a taxa de juros. Mas aí o que aconteceu? A gente teve a PEC da transição, jogou o gasto público cerca de 2 pontos percentuais para cima, teve um pacote fiscal muito tímido no começo do ano e um ataque severo do governo, do Congresso em cima do Banco Central. E entrou uma discussão também, Daúde, de aumentar a própria meta de inflação, sair de 3% para 4%. Quando a gente junta tudo isso, o que o mercado fez de reação a todo esse cenário? A expectativa estava em 3% ancorada, ela foi para 4%. Então, o que o Banco Central hoje está lutando com força é para tentar trazer essa expectativa de inflação que está em 4%, ano que vem está até um pouco acima de 4%, está 4,2%, de volta para 3%. Como é que se faz isso? O arca-bolso fiscal é um passo, é um caminho importante, vai ter um aperfeiçoamento dentro do Congresso para a gente melhorar o arca-bolso aí pela frente. E um segundo passo é a discussão da meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional se reúne em junho para discutir meta de inflação para os próximos anos. Se ele mantiver a meta em 3%, eu já vejo as expectativas começando a cair a partir disso, abre espaço para o Banco Central começar a abaixar a taxa de juros. Eu acho, Daúde, que terceiro trimestre a gente começa a ver isso. Uma coisa positiva de tudo o que está acontecendo é que passou um pouco aquele cenário que estava muito intenso no mercado de que não ia haver queda de juros esse ano. Eu acho que isso está afastado. O segundo semestre está ficando quase uma certeza de que a gente vai ter queda da Selic acontecendo. Eu diria que deve ser para setembro, mas, de novo, algumas coisas precisam acontecer ainda aí pela frente para a gente consolidar esse cenário de queda de juros. Sérgio, agora só para a gente finalizar, a Bolsa de Valores brasileira fechou em alta pelo quinto dia consecutivo. Como está a confiança dos investidores no Brasil nesse momento? Aqui a expectativa é de você avançar positivamente no arcabouço fiscal, Priscila, no sentido de apresentar aperfeiçoamentos em relação à peça legislativa que foi apresentada pelo governo, especialmente na questão da penalização se você não cumprir as metas que estão sendo expostas. Avançando nessa regra fiscal de uma forma mais positiva do que foi apresentada, e é provavelmente o que vai acontecer, o mercado faz uma leitura positiva de que você consegue, por conta disso, trazer mais estabilidade para a economia e a Bolsa responde a isso. A Bolsa, sempre quando a gente está olhando no médio e longo prazo, se a economia tem sinal de crescimento, a Bolsa acaba respondendo a isso. Nada disso está garantido. A gente tem vários passos e vários caminhos a seguir pela frente, especialmente olhar o que vai ser o Banco Central no ano que vem. Vai ter muita troca de diretor, do próprio presidente, que Banco Central que a gente vai ter daqui a dois anos. É um longo caminho para a gente garantir essa estabilidade, mas pelo menos no curto prazo está, de fato, positivo. Daúde, quer fazer alguma complementação para a gente finalizar essa entrevista aqui, que foi excelente aqui com a presença de vocês dois? Eu concordo com o Sérgio e o meu sentimento é que nós temos dificuldades. Eu sempre gosto, Priscila, de chamar os parlamentares para a responsabilidade. Eu acho que hoje, só por curiosidade, eu vi uma entrevista em que estava se discutindo a questão do saneamento, essa aprovação do saneamento, o marco do saneamento. ficou se discutindo meia hora sobre a questão do saneamento. Se falava de verba para deputado, se falava das emendas, mas não dava para saber o que eles estavam discutindo. Então, quer dizer, o Congresso hoje não está preocupado se o marco, se essa situação é boa para o país, é ruim, vai ajudar ou não. Eles estão discutindo o que cada um vai beneficiar. Então, num campo tem o governo, que é o inimigo, no outro tem o outro time e ficam brigando, mas eles não chegam a lugar nenhum. Então, esse é o ponto que me preocupa muito. Está certo. Quero agradecer muito aqui a sua participação, viu, Daúde? Você também, Sérgio. Obrigada pelos esclarecimentos. Desejo para vocês dois aí uma boa tarde. Obrigado, Priscila, Daúde. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.